Olá, meninada! Olha só quanta novidade a Brueliza trouxe hoje. Nossa, minha mesa hoje está recheada. Tem garrafa cheia, tem garrafa vazia, tem teneira, tem um funil. Isso mesmo, tem um funil. Vocês conheciam o funil? Tem colheres, tem o espremedor. Conhece o espremedor? De limão. Esse aqui a gente usa para espremer limão. E eu trouxe também várias vasilhas de vários tamanhos. Bacia, vasilhinha de manteiga que a gente guardou, não jogou fora. Tem um ralador, tem uma vasilhinha de sobremesa. E eu trouxe vários brinquedinhos. Olha, meninada, vários brinquedinhos. Estão vendo daí? Esses brinquedinhos vamos usar já, já. Sabe por quê? Porque agora vamos aprender uma brincadeira. Uma brincadeira com água. É! Quem aqui gosta de brincar com água, levanta a mão. Eu adoro brincar com água. E nesse calor que está fazendo, brincar com água é refrescante. Mas não esqueçam, hein? Antes de começar a brincadeira, perguntem para os adultos da casa onde é que vocês podem brincar. Brincar de molhar. Porque essa brincadeira é uma brincadeira muito molhada. Isso mesmo. Pode molhar bastante o lugar em que você vai brincar. Então, eu sugiro que vocês escolham um lugar que pode molhar. Tá bom? Isso mesmo. Antes é bom estabelecer esses combinados com os adultos da nossa casa. Tá joia? E separar todo esse material. Quanto mais materiais vocês conseguirem, melhor. Então, toda vez que tiver uma vasilhinha, um potinho, que for acabando na sua casa, não joga fora não. Porque ele vai virar um brinquedo. Isso mesmo. E já que a brincadeira é uma brincadeira molhada e é uma brincadeira com água. Hum, como será que a gente vai brincar com a água, hein? Deixa eu pensar qual vai ser a primeira brincadeira que eu vou ensinar. Que tal se a gente começar testando? É, como que essa água e esse potinho? Será que se eu derramar essa água nesse potinho, será que quando eu despejar, será que cabe toda? Será que não cabe? Será que se eu despejar uma parte e a outra parte, hum, já sei, será que se a gente pegar essa garrafa e essa, cabe a mesma quantidade de água? Que tal a gente começar a brincar de testar? Isso mesmo, experimentar. Vamos experimentar o volume. Isso. Vamos experimentar a quantidade da água e o tamanho das vasilhas. Se derramar, não tem problema. Eu vou testar aqui dentro da bacia. Porque a brincadeira agora é a gente brincar de testar. Então vamos lá, hein? Olha lá. Será que vai dar? Tan, 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 tan. Um, dois, três e... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ih, ih, ih. Ih, transbordou. Hum, não deu ainda. Tem água aqui. Mas eu vou despejar toda essa água, porque é para ela cair aqui dentro da bacia. Então eu percebi que essa vasilha aqui tem um volume maior do que essa. Então todas as vezes que a gente for usar, versar um líquido de uma vasilha para outra, é bom a gente observar o tamanho. Isso mesmo. A altura, a largura, para que a gente não derrame o líquido. É, isso vale quando a gente for servir um suco, um leite, uma vitamina, um cafezinho. Pois é, menina, a gente já começa a aprender brincando. Agora que a minha bacia está cheia d'água, que tal a gente fazer outro experimento? Vamos lá? Experimento 2, hein? Eu tenho aqui vários brinquedos. Eu quero saber agora quais são os brinquedos que afundam e quais são os brinquedos que submergem na água. Isso. Vamos lá? Os que afundam e os que não afundam. Eu vou começar com esse robôzinho aqui, ó. Tan, 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 tan. E eu vou jogar ele no meu vaso. Ah! Ih, meninada, ele é pesadinho, mas ele não afundou. Ele ficou em cima, apoiando na água. O que será, hein? Tem coisas para a gente aprender mais sobre a água, mas isso vai ficar para outra aula. Vou usar mais aqui, ó. O tigre. Olha! O tigre afundou. O tigre afundou na água. Eu acho que ele é mais pesado do que o robô. E você, meninada, que brinquedo que foi que afundou e que brinquedo que não afundou. Será que eles são mais pesados? Mais leves? A gente está aprendendo outro assunto aí, hein, meninada? Quanta coisa que a gente pode aprender com a água, não é? Eu vou jogar todos os meus brinquedos. O que a gente vai aproveitar agora? Já que a gente está brincando com a água, que tal vocês pedirem à mamãe, ao papai, ou a um adulto aí por perto, uma bucha, isso, uma esponja, isso, aquela que a gente usa para lavar prato, e um cabão. Que tal a gente agora dar banho nesses brinquedos? É, os brinquedos também precisam tomar banho de vez em quando. Nós podemos dar banho nos brinquedos com bastante água e cabão, e enxaguar esses brinquedos, e depois colocar para secar. A gente pode usar uma toalha. Nossa, eu tinha uma toalha por aqui. Faz de conta que eu estou com a toalha por aqui, meninada. A gente coloca para secar. E tcharam! Depois é só brincar de novo. Gostaram dessa brincadeira com a água? Eu adorei. Como é que tem mais brincadeira? Que tal se a gente experimentar, jogar água no funil? Como será que a água cai, hein, meninada? Eu tenho aqui, ó, um spray. Ó! É muito divertido. Que tal se a gente pegar esse spray e a gente vai roupar em algum lugar seco para a gente ver como é que fica? Que tal se a gente também tentar colocar cor na nossa água? Isso! Podemos colorir a água, corante. Um corante alimentício, com tinta. Podemos colocar terra. Terra, flores, folhas. O que tiver por aí por perto, pelo quintal, na porta de casa. E vocês podem me contar que experimento vocês conseguem fazer. Ó! Eu agora vou derramar aqui, ó, essa água no funil. Olha só que divertido! Olha só que divertido! Muito divertido, meninada! Muito legal! E que tal agora a gente experimentar na peneira, hein? Como será que a água cai? Na peneira. Quem que já peneirou um suco? Já virou como é quando a gente peneira um suco? Olha que legal que a água cai, ó! Ai, porque a brincadeira com a água é desse jeito. A gente usa a criatividade, é! E brinca do jeito que a gente quiser. Aqui foram só algumas dicas. E vocês? Vão brincar daí de casa também? Hum, brinquem! E contem tudo depois. Eu quero saber. Tá bom? Agora a Proeliza preparou outra novidade. Isso! A gente vai assistir o vídeo pra entender melhor por que que a água muda de estado. É! Por que que a gente consegue encontrar água líquida? Do jeito que a gente tá brincando aqui, ó! E a gente também consegue encontrar água sólida. É! E quando a gente coloca na geladeira e vira gelo, e por que que a água, quando está lá na panela do frio, então, está vindo, borbulhando, começa a sair um vaporzinho. Já viram que sai uma fumacinha? Ah, então! Eu convidei um vídeo agora pra gente assistir. Vamos lá? Vamos lá, meninada! Três estados em que a água vai ficar Um, dois, três, a água vai se transformar Três estados em que a água vai ficar Um, dois, três, a água vai se transformar Sólido, como uma pedra Gelo, neve, granizo e geada Líquido, a pingar Rios, lagos, lagoas e mar Casuso A evaporar É invisível, nem vais reparar Três estados em que a água vai ficar Um, dois, três, a água vai se transformar Três estados em que a água vai ficar Um, dois, três, a água vai se transformar Abro a torneira e a água vai correr Vou beber, vou beber Sem ela não posso viver Água e vida É vida Tira a sede, lava, hidrata Água e vida É vida Mais valiosa que o ouro e a prata Três estados em que a água vai ficar Um, dois, três, a água vai se transformar Três estados em que a água vai ficar Um, dois, três, a água vai se transformar Três estados em que a água vai ficar Um, dois, três, a água vai se transformar Três estados em que a água vai ficar Um, dois, três, a água vai se transformar